E aí pessoal seja bem-vindo você está no seu canal abriu protec projetos e tecnologia eu vou estar dando aqui uma dica rápida mostra que esse registro antigo totalmente desmontado peça por peça eu vou estar aqui a dica como tá fazendo a manutenção dele é aqui vamos lá quando isso começa a pingar é esse probleminha aqui o chuveiro não está fechando você vai ter que trocar a carrapeta tá vendo mas antes de chegar na carrapeta o tanto que você vai ter que desmontar mostra aí ó esse aqui é o registro antigo é os novos não são assim não para chegar lá no reparo que é esse aqui tá vendo você basta tirar aqui só que você já tem acesso ao reparo é bem diferente aqui é um é o registro de gaveta registro geral né esse aqui é um registro de pressão de chuveiro aí você vai ter que tirar aqui né desmontar isso tudo trocar a carrapeta quando o registro começa a vazar do lado de fora é isso aqui ó a cacheta tá vendo normalmente o que o pessoal faz quando não quer comprar a cacheta eles bota a fita teflon aqui né não quero ter trabalho de ir lá na rua comprar eles bota a fita teflon só que depois começa a vazar então pessoal a cacheta são esses anelzinhos aqui ó que vende na loja de material de construção mais uma dica aqui pra vocês quando vocês apertam o registro roda 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 e ele não fecha é esse problema aqui ó a haste tá ruim tá vendo esse final aqui tem um parafusinho ele dá problema desgasta com o tempo então vocês vão ficar girando girando e não vai fechar então vai ter que trocar essa haste completa eu vou desmontar como ele vai tá assim eu vou desmontar pra vocês ver qual é o procedimento ok estamos aqui na edição fazendo aqui a segunda parte o processo inverso não dava pra gente continuar ali com o áudio porque tinha um som muito alto pois bem é na sua residência ele vai tá assim montado olha só tá vendo agora nós iremos tirar o acabamento para ter acesso para fuso olha só esse parafuso aqui ele é desse registro aqui né eu tava com uma dificuldade de colocá-lo esse registro não são iguais assim é no diâmetro do parafuso então ele na sua residência vai tá assim olha aqui você vai tirar o acabamento que tem um f de fria olha só respeita o parafuso caiu é então você vai tá tirando o parafuso fenda normalmente ó tira e você vai tirar o o volante nós iremos tirar agora o acabamento né que segura a canopla ó e aí a canopla agora com uma chave inglesa você vai tá tirando o castelo olha aí tirou para a gente ter acesso a carrapeta e também a caixeta aí o processo inverso esse aqui é o corpo do registro ele vai tá na sua parede assim ó agora você pode trocar a carrapeta lá simples assim para tirar a caixeta é um pouquinho mais trabalhoso olha aqui bem presta atenção nós iremos tirar essa uma presilha né que agora fugiu o nome ó tem que bater é você dá um uma forçadinha tirou e assim você leva essa peça lá na loja de material de construção olha e lá você faz a troca da caixeta que é melhor coisa olha aí e assim pessoal uma dica rápida espero que vocês tenham gostado não se esqueça de escrever e esse é o canal abril protect fui forte abraço e aí 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 Obrigado.